Deixa eu botar foto, foto, foto! Dois, 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 três... Vamos rodar lá na base Assim vamos rodar lá Você pode botar aqui embaixo? Não, não é só você pode rodar lá Tem que trabalhar com ela Tem que ter água A viagem Tem que ter um dedo, né? Tem que ter um dedo, né? Tem que ter um dedo Tem que ter um dedo Vamos rodar aqui Vamos rodar aqui embaixo, não Vamos rodar aqui pra ele Vamos rodar aqui pra ele Um levinho Esse aí Esse é esse? É difícil Esse é a balança da manhã 48 40 39 39 40 40 40 40 40 41 42 42 43 Cadê ele? Só tá aí como se me dá pra lá, porque ela abriu o carro de carro E olha aí Deixa a diga, tá aí jogando